Se você tem 15, 16, 17 anos ou mais, provavelmente você vai lembrar desse jogo, que participou da infância de muita gente. Where's My Water, nossa, não sei como eu consegui falar esse nome em inglês, foi um jogo mobile criado em 2011 que muita gente jogou. A questão é que eu sinto que ele foi esquecido, ninguém quase lembra desse jogo. Tem até um desenho animado dele no YouTube, postado 8 anos atrás. O jogo consistia em você levar a água até o Swimpy, que é esse crocodilozinho que ficava esperando a água pra tomar banho. E de brinde você pegava os patinhos, que faziam você avançar de fase. Mesmo parecendo um joguinho tão simples hoje em dia, esse jogo fez um sucesso estrandoso quando lançou. E o jeito que eu lembrei desse jogo foi muito engraçado. E eu tava procurando minha garrafa pra beber água, e eu perguntei, cadê minha água? Eu sei que idiota, mas Where's My Water é Onde Está Minha Água, em inglês. E eu instantaneamente pensei nele. Não foi tão difícil lembrar, porque eu joguei muito esse jogo. Eu tinha um tabletzinho, que era aquele tablet da Samsung, bem antigo, eu acho que de 2012. Eu tinha muitos jogos instalados, e Where's My Water era um dos meus favoritos. Eu fiz esse vídeo pra tentar dar um sentimento de nostalgia nas pessoas que jogaram esse jogo. Então eu decidi fazer a animação dele. Então basicamente eu vou mostrar o meu passo a passo de fazer a animação dele. Primeira coisa que eu fiz foi baixar a imagem do Swimpy na internet. Como eu não sabia desenhar ele de cabeça, então eu baixei a imagem dele, e o segundo passo é redesenhar o desenho. Eu só fiz essa handcam pra provar que eu faço desenho no dedo, porque tem uma galera aí nos comentários que eu não uso caneta, enfim. Eu redesenhei todo o Swimpy e separei algumas partes em camadas diferentes, só pra ter uma ideia de tudo. Por exemplo, eu separo a bolinha do olho, eu separo a sobrancelha, a cauda dele, é como se estivesse fragmentando ele aos poucos. Como você pode ver, eu separei a cabeça dele do resto do corpo, e eu vou meio que desenhar agora o braço e o corpo dele. Meio que errei na edição, eu lembro que eu coloquei o braço e o corpo junto, então lá pra frente provavelmente eu vou tirar. O certo era pra eu ter separado o corpo do... braço. Bracinho de jacaré pronto, bora fazer o corpo. Se tiver gostando, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque essa animação deu muito trabalho. Pra vocês parece que foi bem rápido, mas assim, eu acho que se eu somar tudo que eu gravei, dá mais ou menos umas 2 horas ou 3. E isso com a animação finalizada, né? Então por favor, deixa o like e se inscreve. Compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo pra dar esse sentimento de nostalgia nelas. Com o corpo do Swamp terminado, vou fazer a cauda dele. Acho que a cauda foi mais satisfatória de desenhar, já que você só vai enrolando os traços. Lembrando que tem que imitar as esquemas perfeitamente. A cauda terminada, eu vou só finalizar as coisinhas que faltaram no Swamp, que no caso é a perninha dele. E agora são os olhos, né? Eu quis deixar o olho dele mais fiel possível na animação, né? Ele tem um olho até um cartoon e tal. Pra imitar bem o desenho. Pronto, tudo separado em camada certinho. Tá na hora de fazer a animação. Só por mostrar esse, esse é o motivo de eu meio que separar as camadas. De cada parte do corpo dele, porque eu posso mover qualquer parte independentemente da outra. Eu posso mover a cauda, a cabeça, como eu tô mostrando aí. Eu colei as esquemas depois nele, porque eu só fiz juntar a camada na verdade. Quase esquecendo do patinho. O desenho redesenhado ficou mais ou menos assim. Eu geralmente não faço esboço pra animação, então eu decidi fazer alguma coisa de cabeça mesmo. Fiz ele olhando pros lados, levantando a sobrancelha, coisa simples. Essas coisas na verdade fazem uma diferença muito grande nas expressões faciais dos personagens. Então eu decidi fazer primeiro. Por enquanto eu só tô fazendo coisas básicas. Eu tô fazendo ele piscar os olhos, levantar a sobrancelha, mover os olhos. Mas no final tudo isso importa pra você meio que naturalizar o personagem. Tipo, fazer ele mais movimentado, com mais gestos, etc. Eu tive que assistir aquele seriado antigo dele, que foi postado há 8 anos atrás. Só pra ver como ele se comportava, como ele abria a boca e etc. Porque eu tive que desenhar ele muito na risca. Eu não sabia como desenhar ele direito, então eu fui arriscando. Eu já tinha assistido aquele desenho desde que eu tinha uns 8 anos de idade. Eu mudei a posição do pato, porque o pato tava muito longe dele. Então ia demorar mais pra fazer um processo dele andando e tal. Então eu só botei o pato perto dele e ele agachou pra pegar o pato. Só pra não dar muito trabalho. Finalizando ele agachando, eu corrigi alguns errinhos que eu tava fazendo na Line Art. E ficou mais ou menos assim. Lembrando que também eu movimentei a cauda. Pra ele poder agachar certinho a cauda dele ainda se mover. Agora eu queria que ele tivesse uma cena com um pato na mão. Então eu tirei outro print do desenho animado. E redesenhei como eu queria que ficasse o rosto dele de frente. Depois foi só redesenhar o resto do corpo. Você tem que deixar o mínimo de erros possíveis. Se não dá pra corrigir todos, então você pode deixar alguns. Tô falando no sentido de errar os traços. Mas o ideal é que fique sem erros, óbvio. A animação ficou mais ou menos assim. Agora é fazer o Swimp pegar o pato. Então eu fiz... Eu separei uma camada pra desenhar as mãos. E tô fazendo ele puxar o pato. Eu também tive que ver o desenho. E ver como que ele pegava os objetos. Porque a mãozinha dele é mais ou menos... Como se fosse quatro... Un... Unzinhas, né? Unzinhas. Não sei como é que fala essa palavra, assim. Mas ele pega as coisas com a... Essas unzinhas dele. Depois disso, eu adicionei os olhos e as sobrancelhas dele. E fiz aquela movimentação na sobrancelha pra dar um... Sabe? Um tchan na animação. Ai, esse somzinho de chuva é tão bom. A animação ficou mais ou menos assim. Agora eu vou fazer ele feijando o olho pra abraçar o patinho. Agora chegou a parte de copiar as cores. Eu copiei a cor dele, copiei a cor das escamas dele, copiei a cor das unhas. Tudo isso importa no final. Pra você reconstruir bem o personagem. Então eu fui colando cada parte do Swamp, né? Pra poder colorir. Demorou um pouco porque eu tinha fragmentado ele demais. Então eu tive que recolar algumas partes dele pra poder colorir todo de uma vez. Eu criei duas predefinições. Que não foi a do Swamp, a cor do Swamp e a cor do Pato. E finalmente a gente tem o Swamp original no Flipaclip. Eu vou poupar você da demora. Que eu fiquei colorindo isso quadro por quadro. Eu acho que é mais ou menos isso. É uma hora pra você construir o personagem. Uma hora animando e outra hora colorindo. São três horas no total. Terminando os últimos detalhes de animação. A primeira parte da animação ficou mais ou menos assim. A parte dele abraçando o Pato é a mais fofa. Agora eu corrigi alguns errinhos que eu cometi sem querer. E o final ficou assim. A sensação de ter terminado essa animação foi muito boa. Eu acho que a minha animação é mais como uma despedida. Desse jogo incrível que participou da infância de muita gente. Eu realmente queria transmitir um sentimento de amor nessa animação. Porque eu realmente amava esse jogo. E provavelmente as pessoas que estão vendo isso também gostavam bastante. Na verdade, saber que a gente parou de jogar isso um dia. Quer dizer que a gente amadureceu como pessoa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.